Olá pessoal, hoje é um vídeo especial. Eu já vou contar pra vocês depois da vinheta. Vem comigo! Esse vídeo é de número 180. É o primeiro vídeo que eu faço em 2022 e é uma alegria muito grande porque não é fácil a gente fazer tantos vídeos assim. Dá muito trabalho, é muita dedicação, você poder escolher um assunto e depois fazer a pauta disso tudo, enfim. Fazer um vídeo, editar um vídeo, não é fácil. Mas, como eu sempre digo que isso é um hobby pra mim, me deixa feliz, então venho aqui aproveitando esse meu hobby e deixando pra vocês sempre uma informação que possa ser útil pra vocês em determinado momento da sua vida. E esses vídeos eu faço não somente pras pessoas que são envolvidas diretamente em saúde e segurança, mas pra toda a família, pra todas as pessoas continuarem saudáveis e seguras. E hoje eu quero falar com você sobre uma metodologia que a gente usava muito lá atrás, uns 15, 20 anos atrás, que hoje pouca gente não fala. Antigamente a gente tinha as atividades rotineiras e não rotineiras. Elas existem até hoje, mas antes a gente tinha uma abordagem bem focada pra isso. E aí a gente fazia treinamentos e eu queria trazer pra você hoje a respeito disso. E uma pergunta pra gente pensar. Qual a atividade que a gente corre mais risco de acidente? Qual a atividade que você deve se preparar melhor pra fazer? As atividades rotineiras ou as não rotineiras? O que você acha? Se a gente pensar por uma determinada ótica, as não rotineiras, aquelas que são especiais, que aparecem de vez em quando, a gente precisa ter uma atenção especial. Porém, pra essas atividades a gente se prepara mais, porque ela não é rotineira. Então é uma atividade que apareceu, é um ponto fora da curva que a gente fala, né? Então você se prepara de certa forma, você faz um planejamento diferente, específico, você faz várias reuniões pra poder decidir sobre aquilo, resolver, enfim. Atividades não rotineiras requer um planejamento muito maior e por isso, muitas das vezes, você não corre tanto risco, porque você se prepara bem pra elas. E aí vai a dica. As rotineiras, aquelas que vocês fazem todos os dias. O que você acha? Cair no automático, fazer sem pensar? Ou, quando a gente fala que a pessoa agiu no automático, é porque ela fez sem pensar. E aí a gente corre um grande risco de acidente. Então, sempre se lembre. Deixar nesse Drops aqui, no primeiro vídeo desse ano, atividades rotineiras e não rotineiras. Quais delas a gente tem que se preocupar? E pelo que eu falei aqui, as duas merecem a nossa atenção, o nosso planejamento, mas existe uma diferença que a gente precisa estar sempre atento. Sabe por que a gente faz tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz e eu faço. Beleza? E se você ficou até agora, assistiu esse vídeo curtinho, que eu chamo de Drops, é a hora de você compartilhar na sua rede social, se inscrever no meu canal, dar o like e o joinha aí do lado e sempre quando um novo vídeo for postado, você vai ser comunicado pra poder apreciar. Beleza? Um abraço forte e 2022, tamo junto!